10 de novembro de 1296, data em que o Rei D. Dinis concede ao município do Sabugal o seu foral. 723 anos depois, o município celebra a data com todos os munícipes no auditório municipal. É renovar a esperança do ano passado, não é? Mais um ano, mais um ano de vida. Normalmente, quando se faz anos, avalia-se o passado, conhece-se o passado, faz-se uma constatação do presente e perspectivam-se desafios para o futuro. O nosso desafio maior é a demografia, portanto, a falta de dinâmicas devido à falta de gente e, portanto, foi para além de, no meu discurso, ter, evidentemente, e normalmente, as palavras circunstâncias relativamente aos homenageados desta cerimónia do ano 2019, portanto, deixar também essa constatação, esse conjunto de desafios, esse pensar o futuro, pensando o futuro, pensando e sabendo, constatando que a nossa realidade demográfica, ano após anos, se complica. Alcino Vicente e João Paulo Cruz receberam a Medalha de Mérito Cultural durante a cerimónia. Digamos que é uma honra, digamos que é também, de certa forma, um prémio para o trabalho que eu elaborei e que traduz as preocupações regionais. Acho que foi um reconhecimento pela obra que tenho desenvolvido aqui no nosso Conselho, com as nossas pessoas, com os nossos agentes da terra. Também foram inauguradas duas exposições de pintura e escultura no Museu do Sabugal, dos nomeados com a Medalha de Mérito. Aqui estão apenas representados alguns aspectos parciais do meu trabalho, como é possível. Pinto muitos temas, capeias, encerros, temas religiosos, paisagens rurais, enfim, tem a ver com o meu passado, com as minhas vivências. Trabalhos diversos em escultura, os trabalhos mais pequenos em tamanho, porque a pedra é difícil de transportar e muito mais difícil seria de meter aqui dentro da sala, mas são trabalhos diversos. Ainda durante a cerimónia, foram distinguidos 12 funcionários pelos seus 15, 25 e 35 anos de serviço na Câmara Municipal e com os votos de louvor para trabalhadores aposentados. É para nós, trabalhadores, uma honra receber esta homenagem também. Consideramos que fazemos parte também do desenvolvimento do território, ou pelo menos tentamos diariamente contribuir para ele. Todos somos poucos, como também já acabei por dizer, para tanto desafio que se coloca nestes territórios que são conhecidos por de baixa densidade, mas se isso por um lado é um problema, também acaba por ser um desafio, porque a nossa ação diária ajuda a resolver os problemas existentes e é com todo o gosto que nós diariamente contribuímos para esse necessário desenvolvimento local. Uma cerimónia onde o município do Sabugal distingue aqueles que trabalham diariamente para o município e aqueles que levam o nome e a cultura do Sabugal mais longe. É no fundo ter uma palavra, um momento de reconhecimento e motivação para aqueles que trabalham na instituição, a Câmara Municipal de Sabugal, e depois também numa lógica de valorização e de reconhecer e de, no fundo, também aproveitarmos-nos, nós, destes talentos, destes talentos que temos e que reconhecemos e a verdade é que na arte, digamos, na pintura e na escultura, embora tenhamos hoje a falar de pessoas que, particularmente até o João Reis, que desenvolve a sua atividade de uma forma abrangente, cruza muitos aspectos da arte e da cultura e que são pessoas que nós reconhecemos por serem sabugalenses que nos ajudam nesta tarefa de dar voz, dar visibilidade a este Conselho. Foi ainda apresentado o livro Pensar Português, de Josué Pinharanda Gomes, distinguido com a medalha de ouro pelo município, em 2012. 1296, ano em que o município do Sabugal recebe a sua carta de foral através do rei Dão Dinis. Um dia em que o município se junta e comemora 723 anos.